. 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 Essa foi a aula de hoje e o TV que você quiser curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas outras redes sociais e se você quiser saber um pouquinho mais e assistir minhas outras aulas, é só ficar aqui lá. Valeu e falou!